Oi gente, tudo bem? Eu sou a Chellen Galdino, sou aqui professora do Serviço Social para Concursos e quero dar hoje uma dica fundamental para a tua aprovação em concurso público, que é a resolução de questão. É isso mesmo, para você ser aprovado num concurso público, você precisa responder questões. Não tem para onde fugir. Responder questões, os simulados, eles precisam estar inseridos, gente, no teu cronograma de estudos. Todos os dias é preciso que você treine, que você responda, que você insira esse treinamento no teu processo de estudos. E muitos alunos têm medo de responder questão. Por quê? Porque a questão é o que te mostra a verdade, é aquilo que vai testar o teu conhecimento. É quando você responde uma questão que você vai saber quantas você está errando, quantas você vai estar acertando e qual é o teu real domínio do conteúdo. Por isso que muita gente, às vezes, se bloqueia para responder questões. Mas é ela que vai te aproximar o máximo possível do dia da prova. Pense na tua prova. O que é e como é que ela vai ser? Respondendo questões. Então, por isso que você precisa, pelo menos, todos os dias, responder questões. A gente recomenda que, pelo menos, sejam respondidas por dia 20 questões e que você tire um dia da semana, seja um final de semana, um domingo, por exemplo, para responder uma bateria de questões, um número de questões maior. Não tenha medo do erro. Errar faz parte. Todo mundo começou do zero. Os erros fazem parte da tua história, dessa escadinha que você está construindo rumo ao topo da aprovação. É melhor errar no simulado, gente, que no dia da prova. Então, responder questão é bom porque te ajuda a treinar e a conhecer os seus erros. Mas, atenção, não adianta ficar respondendo questão de forma aleatória. Responde questão, mas alia essa resposta das questões a um caderninho de erros. Ou seja, quando tu errar a resposta da questão, anota lá no caderninho por que que tu errou com a devida justificativa. Assim, a resolução de questão vai ser, digamos assim, mais dinâmica e você vai poder aprender com os seus erros. É muito melhor, gente, um estudo qualitativo, ou seja, que você com os seus erros consiga construir um conhecimento do que você responder, por exemplo, um número de 100 questões no dia e não conseguir sequer lembrar qual foi o conteúdo aprendido através dessas questões. Porque as questões ajudam a gente também no que a gente fala de estudo reverso, tá? A gente estuda conteúdo teórico também a partir das questões. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. E me fala aí, quantas questões vocês respondem por dia, tá? É isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.